E outra, você vai ter que pôr duas, né? Porque você tem que pôr um pra tela da frente e um pra tela dele aberta. É mais fácil resolver com a lateral. Mas, enfim, eu acho que ele não tá pronto pra isso ainda. Tem outras coisas pra melhorar. E por enquanto tá bom. Lateral não tá ruim, não. Deixa eu ver o menino aqui, ó. O Paulo Santos, ele falou, ó. Dois. Mandou dois. Uma a gente leu, que foi a da TV da Samsung que faz barulho dele quando desliga. E a outra foi, ele falou que por ser muito fina, tem uma coisa na placa dela. E andei pesquisando e acontece com as mesmas TVs iguais a mim. Problema na placa? Mas é um problema ou é uma característica? O que você tá falando é uma característica, não tem um conserto. É assim mesmo. Bom, Paulo, nesse caso, uma solução provisória pra você não sofrer com isso aí na tua casa, porque imagina que seja um barulho que incomoda. É você, de repente, colocar uma tomada inteligente e programar essa tomada. Ou você fazer um controlezinho, sabe? Um acesso rápido aí pra você, no seu smartphone, desligar a tomada. E aí você desliga a TV na energia, não vai fazer esse barulho mais. Ou você programa, tipo, sei lá, de noite, que você tá te incomodando muito, você desliga a TV e depois das 10 horas ninguém mais liga a TV. Quando você programar uma tomada, vai desligar, das 10 e ligar, sei lá, 6, 7 da manhã. Porque pelo menos você vai ter um pouquinho mais de paz. Mas aí é uma solução provisória. A situação vem incomodando muito aí. Qual é o ar na TV? É isso mesmo, Renato? É isso aí. Já acharam que só até o 8 mil tinha um problema? O que os senhores falam depois dessa live? O que o senhor vai fazer, Júnior? Preciso ir pra casa. Eu preciso só para o meu computador ali, mas depois eu vou pra casa. Perfeito. Muito obrigado, então, pela deixa, viu, Douglas? Aliás, obrigado a todos vocês que acompanharam, então, mais um Loop ao Viu. Vambora? Não lemos o seu superchat, igual o Paulo reclamou. Você tem 30 segundos... Eu ia falar pedreiro, porque estamos indo embora. 30 segundos pra você mandar... Mas fala real. Não vem com mentirinha, não. O que a gente vai amarrar teu nome na boca do sapo. Que isso? Na boca do sapo? O Jornal Nacional. Você tem algum transtorno obsessivo compulsivo com arrumação, alinhamento dos objetos da mesa? Não chega a ser um toque diagnosticado. Tipo, se o médico falou assim, ah, isso é um toque. Mas, às vezes, eu tenho... Por exemplo, eu gosto das coisas arrumadas, sim. Quem? Mas não é nada um toque... Não é clínico. O Gabriel Dias falou, o Loop é o único canal que eu acompanho fielmente há anos. Ouço sempre trabalhando, limpando a casa, quando estou atoa. Enfim, parabéns pelos 400 Loops. Obrigado, hein? Uou! Valeu! O Gilmar Nunes Costa vem com uma informação, IVA, que é o imposto. A Alemanha é 19%. É isso que você quer saber na net. É, mas... 19% é bastante. Mas nem sempre tudo volta pra você. É, nem sempre. Mas você paga 20% e recebe de volta 12%. Vamos pesquisar. O Cooper falou, o Will, aqui no Mp4A da Samsung e o LED, está entregando em MP4A.40.2. Em TV, eu acho que é diferente, né? Vai depender do suporte do seu dispositivo. Ao... Ao codec. Acho que nem tudo tem suporte ao avião. Tipo, às vezes o smartphone não é compatível. Às vezes a TV não é compatível, se a TV é mais antiga. Não sei se já... Aqui é o aplicativo, vai atualizar o vídeo para suportar o codec. É meio fragmentado, mas aos poucos vai melhorando. É isso. Ninguém se manifestou. Então, galera, muito obrigado a todos que acompanharam. Mais um Lupe ao vivo, hein? Obrigado por vocês que esteem com a gente. Esse é o Lupe ao vivo, 300 e... 80... 90... 90... 90... Salta 10... 3, 9, 0... Salta 10... Salta 10... Ó, como disse a Michelle Cassie aqui, ó. Ela já deu a letra. Até quinta, com a Diva Joy. Ah, é? É outro nome legal. Diva Joy. Já que não tem joias, né? Diva Joy e o Mark Rowe. É isso. Então, obrigado a todos que acompanharam. Então, mais um Lupe ao vivo. Logo estamos de volta. Tem vídeo aí de PC no ar, desmontando um PC. É tipo um vídeo de montagem, para vocês que gostam de vídeo de montagem. Porque eu desmonto tenho que montar de novo depois. É, desmontagem é uma montagem invertida. E comenta sobre... 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 E comenta... E comenta sobre... E comenta sobre... E comenta... E comenta sobre... E comenta sobre... E comenta sobre... E comenta sobre... E comenta... E comenta sobre... E comenta sobre... E... E comenta sobre... 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 E comenta... E... E comenta sobre... E comenta sobre... E comenta sobre... E comenta sobre... E comenta... E comenta sobre... E... 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 Eu pus freio aqui, tá freio? Ah, tá feio. Tudo certo? Tudo certo. Tá bem de medo. Eu busquei minha filha na escola, tava no YouTube. Eu acordei agora, velho. Tá por dentro do nada. Caralho. Eles vão ligar. Aprende. Dois. Tomei. Tomei. Caralho. Tá em cima, tá em cima. Humberto já matou ele. Humberto. Caralho, eu vou deixar a maletinha aqui. Vou deixar, senão eu vou morrer. Ah. Deu tempo não, Humberto. Deu tempo não, Humberto. Vou passar, ó. Três reais. Fala, Juliano. Tem dois. Olha aqui, ó, quem pegou o... Cadê? É, aqui, ó. Tem um. A amiga de cá, ela que pegou. A gente mexeu hoje mesmo. É, velho. Entendi. Manda mensagem pra ela, entendeu? Não. Não. Tivesse matado um... Pelo menos ele tinha... Vou colocar a luta. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.